Olá galera, trazendo pra vocês aqui essa coruja. Olha que canto! Eu sempre falo aqui no canal que o canto de uma ave não significa algo para nos alegrar. Nos alegra, mas na verdade ela está pautada em demarcação territorial, comunicação com seus pares e também com invasores, dizendo que naquele espaço existem já proprietários, ou seja, existem donos. Essa coruja, galera, tem uma outra coruja ali do outro lado, eu vou ver se eu consigo trazer aqui pra vocês, mas qual é a finalidade? É trazer pra vocês que essas aves que eu sempre posto aqui no canal, ela está convivendo aqui no nosso meio como animais sinotrópicos, que na verdade eles não são sinotrópicos, na verdade eles são animais selvagens que estão se adaptando à nova realidade da nossa mata atlântica. Estamos aqui em Lauro de Freitas, uma cidade vizinha de Salvador, ou seja, ela divide o aeroporto internacional de Salvador, que de um lado fica Lauro de Freitas e que outro lado fica Salvador. Então aqui nessa cidade Lauro de Freitas é muitos animais, inclusive eu já registrei aqui capivaras, galera. E aí a nossa coruja, ela continua dando seu show de canto, ou seja, dizendo, aqui nesse território tem dono. Você que está assistindo esse canal, que tipo de coruja é esse? Galera, eu conheço muitas aves, mas por não ser ornitólogo, tem algumas que eu peço ajuda de vocês aqui no canal. Ajuda o doutor Z e comenta que espécie de coruja é essa. Eu vou ver se eu pego a sua parceira, que está logo ali. Então vamos ver ali, galera. A sua parceira que está ali. Porque eu sei que essa é a fêmea e esse aqui é o macho. Porque na maioria das espécies, o macho, ele canta. E por ele cantar, eles nos remetem que ele está tomando conta do seu território. Linda coruja, né galera? Fica com Deus, um forte abraço, um beijo no coração do doutor Z. E diz aí nos comentários, que coruja é essa? Fica com Deus, um beijo no coração do doutor Z.